Tem um casal à solta fazendo a festa nos condomínios de Curitiba. Eles se aproveitam da baixa segurança e entram em apartamentos quando o morador está trabalhando. A polícia está na cola deles investigando. Vamos ver esse caso. Bairro Pinheirinho, 9 horas da manhã, dia de semana, rua movimentada. Um Corsa Prata chega, procura um lugar para manobrar e estaciona. Esse casal desce. Bem vestidos, os dois caminham até o portão do prédio. Começam a empurrar e dois minutos depois, com o auxílio de uma ferramenta, ele é aberto. Os assaltantes estão com o caminho livre. O que mantém esse portão fechado é um imã que suporta até 300 quilos de pressão. Só que isso não foi suficiente para evitar que o casal pudesse entrar no condomínio em questão de segundos. Já subindo as escadas, puderam até escolher qual apartamento que iriam assaltar. Próximo desafio, passar pela porta de acesso aos blocos. Mas não é dificuldade para os bandidos, que se portam como se conhecessem o condomínio. Em questão de segundos, eles entram. O modo de agir costuma ser o mesmo. Eles sobem as escadas e escolhem a porta de algum apartamento. E aí é hora de saber se tem alguém dentro do imóvel. Se não tiver, eles arrombam a porta. Mas se tiver, a desculpa é sempre a mesma. Foi o que aconteceu com essa moradora, que prefere não mostrar o rosto. O que eles falaram para você? Que tinham alugado um apartamento e precisavam de uma chave de fenda para mexer no apartamento. E daí eu perguntei qual era o apartamento que eles tinham alugado. Eles falaram um número que não existia e eu desconfiei e fechei minha porta. Poderia ter acontecido algo pior? Sim, porque eu abri minha porta e deixei escancarada. Se eles quisessem entrar, eles me abordarem, eu tinha... Estava ferrada, porque eles iam entrar e levar tudo na minha casa. E quem olha pela primeira vez nem desconfia desses dois. Ninguém dizia. Muito bem arrumados. Era um casal bem apresentado, ninguém dizia e eram ladrões. Em seguida, tentaram outro apartamento, mas o morador também estava em casa. Eles tocam a campainha para ver se tem alguém em casa. Se não tiver, eles entram. Não foi dessa vez. Ao perceberem que ainda havia gente nos apartamentos, eles mudam de ideia. E sorrindo, vão embora de mãos vazias. Não é sempre assim. Há alguns dias, estes dois fizeram a limpa em um apartamento no bairro Sítio Cercado. Repare que eles nem precisam arrombar o portão. Se aproveitam do descuido de um morador. Dez minutos depois, aparecem levando embora uma TV e um notebook. Além de maquiagens e perfumes. A loira aproveitou até a mala da vítima para carregar o que havia roubado. Essa dupla está foragida e a polícia conta com informações da população. Se você conhece esse casal, denuncie. O telefone da Delegacia de Furtos e Roubos é o 3218-6100.